Como descrever Gabriel Diniz? A maioria dos amigos, aqueles que estavam ao redor dele, o definem como uma pessoa bem-humorada, pra frente, empreendedora, um sonhador, de um carisma inigualável e um artista de excelência. Aos 28 anos, o Brasil chora a perda de mais um jovem talentoso. Como ele surgiu? Bem, ele vinha fazendo seu trabalho, começou lá numa garagem, aquelas bandas de garagem, ele foi tocando a vida, mas num hit chamado, o nome dela é Jennifer. Ele ficou famoso e conhecido no Brasil inteiro, rapidinho, muito rápido. Porém, em um dia, em um momento, em apenas alguns instantes, ele também se despediu de todo o Brasil. Que tristeza! Que lamura bate no nosso coração de pensar que mais um jovem tem sua vida ceifada no auge dos seus sonhos, no auge dos seus projetos. E aí eu fico pensando, o que é a vida e o que esse momento triste nos ensina? Bem, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, a gente lê assim, Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. A nossa vida, diz o texto bíblico, que é como um vapor. A vida é muito rápida, é passageira demais. Ah, mas eu sei de alguém que viveu por 90 anos, 100 anos, 110 anos. Sim, algumas exceções, mas mesmo assim, diante da eternidade, a vida é muito curta. A tristeza da morte de Gabriel Diniz nos lembra que nós precisamos ser solidários com aqueles que estão chorando. Nos lembra que nós precisamos entender que os sonhos daqueles que estão sonhando alto não estão garantidos. No auge dessa dor com a morte de Gabriel Diniz, a gente lembra que a gente é finito e que a gente precisa ter uma relação com Deus acima da nossa relação com o mundo e com os nossos sonhos. A palavra de Deus diz em Amós, capítulo 4, versículo 12, A minha oração é que Deus console a família do Gabriel e que cada um de nós pense, onde está Deus na minha vida hoje? O quanto eu tenho temor a Deus? O quanto eu tenho buscado a Deus? O quanto Deus é prioridade na minha vida? Se você não acredita em Deus, eu queria dizer que mesmo assim Deus ainda acredita em você. Deus continua confiando que uma hora você vai perceber o amor dEle, você vai se voltar para Ele, você vai senti-lo e viver um novo propósito e um novo sonho. Que Deus console a família do Gabriel e que Deus abençoe tantos jovens que são influenciados pelas músicas e pela alegria de jovens como Gabriel Diniz para que eles possam se preparar para viver e para morrer. Porque quem não se prepara para morrer não está preparado para viver. Que Deus nos abençoe. Amém.